Boa noite, gente bonita, tudo bem com vocês? Eu sou a Letys Cantorulha, seu canal desvendando o tarô para mais um aulão ao vivo. Vamos falar hoje da Imperatriz, vamos falar de criatividade, abundância, generosidade, cuidado. Nós vamos falar da Rainha das Rainhas, a representante dentro do tarô da Grande Mãe. Então, é uma carta deliciosa, deliciosa, deliciosa. Mas não vai ter só aula, nós também vamos fazer tiragem coletiva. Então, terminamos aqui de falar sobre ela. Lá no finzinho da live, nós vamos fazer uma tiragem onde nós vamos perguntar para o tarô como está a sua conexão com esse arquétipo, como está a sua criatividade, como é que está o seu lado que gesta, gera coisas maravilhosas, projetos e mil outras coisas na sua vida, como é que está a sua abundância e o que você pode fazer para melhorar essa conexão. Então, nós vamos ter uma tiragem bem bacanuna. E aí nós vamos tirar, então, lá no fim da live, uma cartinha desse oráculo aqui, que é bem diferente, é bem antiguinho, e eu lembrei dele esses dias ali por causa dos grupos de tarô e eu resolvi trazê-lo. Nós vamos tirar três cartas e você vai escolher uma para você se sintonizar e saber como você está aí dentro com o seu arquétipo da Grande Mãe. Então, boa noite para todo mundo que está chegando, boa noite, Ellen, boa noite, Juliana, que já estão aqui no chat cumprimentando. E por falar nos grupos de tarô, gente, semana que vem, terça-feira, vai ter uma live extra exclusivíssima, só para o pessoal que já está nos grupos de tarô, Desvendando Tarô, do Louco ao Mundo, da Comunidade Tarô, que são os grupos que eu tenho de WhatsApp, onde as pessoas que conhecem aqui o canal podem também se conhecer entre si, e trocar informações, o pessoal se ajuda. Um ajuda na tiragem do outro, ajuda colocando ali sugestões de decks, de livros. Ah, é bem gostoso, gente. Está funcionando que é uma delícia. Então, para esse pessoal que está ali engajado e está conversando e está interessado, eu vou fazer essa live só para quem estiver lá nos grupos e essa live vai apresentar o meu curso de arcanos maiores e dar um descontão. Um desconto, assim, e uma condição de pagamento para o curso de arcanos maiores, que só não vai fazer quem não quiser mesmo. Então, é um presentão ali para o pessoal dos grupos. Uma condição super especial nessa live exclusiva que vai acontecer. Então, terça-feira, dia 27. Se você não está nos grupos, corre para entrar. O link está aqui na descrição do vídeo. Beleza? O que mais que eu tenho para falar para vocês de recadinhos antes da gente... Gente, esperando o pessoal chegar, né? O pessoal está chegando. Então, vamos aproveitando. Quem entrar já vai dando like aqui no vídeo. Já se inscreve no canal se não é inscrito, porque a live hoje já está linda. E eu arrumei, arrumei essa câmera e eu vou ter que levantar para arrumar, porque ela ficou para cima, tá, gente? Depois eu vou puxar a mesa para trás para ver se precisa mesmo, mas por enquanto vão ficar assim mesmo, tá? Que mais? Agenda aberta. Estou com a agenda aberta. Se você quer fazer uma consulta comigo, bora! Entra também aqui na descrição do vídeo. Tem o link para entrar em contato comigo. Marcar o seu horário e nós vamos fazer aquela consulta especial só para você. As minhas consultas são gravadas, tá? E depois você tem como ficar com essa gravação, tem como baixar, fazer download da gravação para você. Então, bora marcar. Quer uma outra consulta ou está precisando muito, mas não está podendo investir nesse momento? Manda um e-mail para o Espiritual Cast, gente. Vamos fazer um Desvendando Sua Vida. Aqui no canal tem o quadro Desvendando Sua Vida, que é uma parte do Espiritual Cast, né? O Espiritual Cast é um programa que eu faço junto com o meu amigo César Teles. A gente traz convidados e fala de espiritualidade, e fala de magia, e fala de oráculos, e fala de todas essas coisas boas. E a gente também tem um momento de a gente ler um e-mail de um de vocês, que enviou a sua história, e faz um estudo de casa. Eu com o tarô, o César com o baralho cigano. É uma delícia, sabe? A gente não revela o nome da pessoa que mandou, né? Mas a gente faz ali uma fofocaiada com o tarô e com o baralho cigano, que é uma delícia. Então, manda seu e-mail, você pode ter seu e-mail escolhido para fazer um programa inteirinho para você, ainda com dois oráculos. Olha que coisa boa, né? Uma delícia. Quem mais que está chegando? Thaís, Juliana, Carla, muito, muito bem-vindas. Bora falar de Imperatriz? Jean também, querida, bem-vinda. Bora falar de Imperatriz, Jean de Boneta? Nós vamos usar, então, três decks, tá? Como das outras vezes. Então, nós vamos usar um bem mais antigo, que é o Visconde Esforça. Nós vamos usar o Marcelia e o nosso queridinho Rider Waite. Gente, eu vou ter que dar uma mexidinha nessa câmera, sim, porque senão não vai ficar aparecendo as cartas para vocês. Vamos lá. Vamos dar ajeitadinha, o programa ao vivo tem essas coisas. Ah, agora está melhor, né? Que aparece um pedacinho da mesa para vocês. Ai, ai. Pessoal que é independente quer fazer tudo sozinha, né? Isso que dá. Então, vamos lá. Vamos falar da Imperatriz, porque nós já falamos do louco, do mago e da sacerdotisa. Então, se você está chegando agora no canal, assiste essa live de boas lá no final. Depois que acabar, que você assistir, você vê a sua previsão também sobre a sacerdotisa, sua tiragem. Aí você vai ali na playlist que você vai encontrar já esses vídeos. E semana que vem nós vamos continuar, tá? Terça tem a live exclusiva dos grupos, mas na quarta a gente vai falar do Imperador. Então, vamos lá. Olha aqui o Visconde e Esforça, que é ali de 1450, mais ou menos, 1451. É um tarô que na época todos eram pintados à mão e eles eram assim, chiques, sabe? É só a realeza, os Viscondes, os nobres, é que podiam ter, porque era muito caro, você tinha que contratar um pintor, um artista para fazer para você o seu deck. Então, realmente, a nobreza só, quem tinha dinheiro que conseguia ter um tarô. E o tarô era um jogo de salão, tá? Eles usavam nas festas, nas reuniões, como um jogo e dali ele foi virando um oráculo, né? A gente não tem registro de exatamente como eles jogavam, sabe isso? Mas eu acho muito interessante, fico muito curiosa, fico imaginando assim que eles faziam o jogo e aí no que eles falavam ali no jogo, naquela semana acontecia o que tinha saído no jogo, sabe? E aí foi virando oráculo, eu não tenho essa... Não li esse livro nenhum, eu fico imaginando isso, sabe? E olha aí, lá, né, em 1400 bolinhas, a gente já tem alguns elementos que estão presentes, né? São bem conhecidos da gente hoje, o escudo, óbvio que sendo uma figura da realeza, nossa amada imperatriz, vai ter a coroa e o cetro, que são símbolos que sempre vão aparecer nas cartas quando querem dizer que essa pessoa tem sangue azul, que ela tem uma nobreza. E no tarô, nós vamos entender a coroa, o cetro, essa realeza, essa nobreza, como algo, como uma conexão divina, tá? não é um ser humano comum, é um ser humano representação, né, simbolicamente, que tem uma conexão com Deus, que está ali cumprindo uma missão sagrada de cuidar daquele povo. Então, a imperatriz já está aqui sentadona no trono, bem relaxada, nós também temos o escudo, o que o escudo representa? Que ela vai proteger, que ela vai tomar para si, né, essa responsabilidade de proteger as pessoas e esse escudo tem uma águia já aqui, tá? Que vai ser mantida quando? Depois, lá no tarô de Marcélia, né? Então, quando a gente chega ali em 1700, quase 1800, quando começa a ter as impressões, né, agora as pessoas, mais pessoas conseguiam ter condições de comprar, de ter um tarô, porque agora ele era impresso em máquina. Claro que não nas rotativas modernas que a gente tem hoje, mas é quando começou os processos de impressão em papel lá na Europa. Então, a cidade de Marcélia ficou conhecida por produzir muitos tarôs e aí surge o tarô de Marcélia ali que sai de sendo distribuído pela Europa, pelo mundo, tá? Então, aqui vocês vão ver que já mantemos algumas características, né? Não fica muito distante, né, gente? a imperatriz lá do Visconde Esforça com essa do de Marcélia. É óbvio que a técnica de desenho, de pintura, é outro, mas os símbolos estão todos aí, né? A veste elegante, essa postura de estar sentada de forma muito confortável, quem aí lembra da carta do imperador sabe que o imperador não tá assim, relaxado, né? Ele tá meio de pé, assim, no Marcélia, pronto pra sair pra batalha, né? Pronto pra entrar em ação. A imperatriz ainda tem um olhar assim meio vago, né? Meio que tá olhando o que tá acontecendo lá do outro lado, de olho em tudo que tá em volta. E ela vai ter também a figura aqui da águia, né? No seu escudo. O que que é a águia, gente? Também é um símbolo de poder, de soberania. A águia, ela tem... Essa coisa de ser uma ave poderosa, independente, majestosa, né? Se o leão é o rei dos animais, a águia, vamos dizer, que é o rei dos pássaros, porque ela voa alto, ela caça, ela tem essa visão, né? De enxergar uma presa pequenininha lá e dar aquele mergulho certeiro e capturar o bichinho que ela precisa pra comer. Então, ela tem toda uma coisa de poder, independência, liderança, autoridade, tudo isso colocados dentro do símbolo da águia que tá aqui no escuro da imperatriz, trazendo toda essa soberania pra ela. Aí, o cetro dela vai mudar um pouquinho, a gente vai ter aqui um globo falando, um globo com a cruz, mais uma vez, falando que esse domínio, esse poder que ela tem sobre o mundo, que é representado pela bola, pelo orbe aqui, né? É, vem do divino, vem do espiritual com a cruz, tá? coroa vai ter um trono e vestes elaboradas, né? Com colar, com sobreposição de tecidos, o tarô de Marcélia, ele representa muito essa coisa da veste, da realeza, da nobreza, de uma veste bonita, com essas sobreposições de tecidos e cores, né? Então, a gente vai olhar ali na carta da, por exemplo, do Eremita, que vai ver que é uma veste bem simples, né? Pois bem, e o que que significa esse mulherão aqui, né? Olha, gente, lá nos primórdiozinhos do tarô, hoje em dia a gente conhece a Imperatriz com tantos significados e com tanta profundidade, mas nessa época aqui, quase Idade Média, lá pra trás, essa carta simplesmente significava a mulher do Imperador, tá? Então, era uma figura, muitas vezes, decorativa, ou cuja função era a de reproduzir, né? De produzir herdeiros para aquele império. Então, a gente vai ter essa figura da mulher forte, que tem até a sua autoridade, a sua nobreza, mas muito voltada para a família, muito voltada para esse lugar de procriar, né? E de fazer essas aparições públicas com o marido. Era isso. Eu acho tão bonito que conforme a gente foi também as mulheres abrindo mais caminhos e mostrando, né? Os seus valores. Também a Imperatriz do Tarot foi tomando uma dimensão maior, colocando muito mais significados para a Imperatriz, que vai, então, ser a Grande Mãe, aonde a gente vai entender que existe abundância, que existe fertilidade, nutrição, prosperidade, e aqui no Rider Waite ela já vem com um monte de símbolos além desses que a gente viu. O escudo, gente, que tinha águia, ele vai ter o signo do planeta Vênus, né? O símbolo, ó, do planeta Vênus, tá vendo? Aquele símbolo que normalmente é ligado ao feminino. E essa carta é a maior representação da polaridade feminina dentro do Tarot, tá? O que a polaridade feminina fala? Ah, não tô falando de homem e de mulher, de gênero, tá? Tô falando da polaridade que todos nós, homens ou mulheres, ou seja lá qual for o seu gênero ou a sua orientação ou qual for o nome que você dê pra isso também, é, você vai ter polaridades internas masculinas e femininas. E a feminina cria, gera, planta, o masculino vai colher, então o feminino é restritivo, é acolhedor, ele traz pro coração, pro peito, o masculino é expansivo, vai empurrar pra fora, vai realizar no mundo, vai ser da ação, o feminino no sentimento e o masculino pra ação, entendem? Então essa carta vai ser uma das maiores representações dos aspectos femininos dentro do jogo. Ela não é uma simples rainha, ela é imperatriz, então ela vai trazer todas essas características de uma forma muito grande e muito suntuosa, tá? Então aqui no Rider Waite a gente vai ter inclusão de muitas coisas, muitos decks, gente, representam a imperatriz grávida, aqui tem uma insinuação, né, até pelas vestes volumosas, mesmo no de Marcélia, olha, tem uma bolinha aqui, né, um volume que pode dar a impressão que ela está grávida, mas é uma insinuação, mas alguns decks trazem ela gravidíssima, assim, porque essa coisa da criatividade de plantar, de trazer novas ideias, de trazer e essa coisa do acolhimento, da família, sabe? É do cuidado, do amor, é uma carta muito amorosa, né? Quando ela sai para relacionamento amoroso é uma bênção, porque está falando realmente de relacionamento feliz, de pessoas que estão se completando, de formar família, de relacionamentos bons e saudáveis, tá? E aqui no Heiderweight, então, ele vai incluir um monte de coisas da natureza, aqui ela não está na sala do trono, né? Ela está na natureza, por quê? Porque ela vai ter essa conexão com a terra, né? Com essa energia de nutrição, com esse lugar de força, né? De estabilidade, que é a terra de abundância. Então, a gente vai ter tanta natureza como o trigo aqui embaixo falando muito de abundância. É uma carta maravilhosa quando você está falando de negócios, porque está falando que você vai ter uma colheita farta, né? E a gente tem aqui também um riozinho, olha, o que é esse rio? Falando dos sentimentos, lembra que água no tarot, sempre vai fazer referência ao mundo emocional, vai fazer referência às nossas águas internas, os sentimentos, as emoções, dos instintos. Então, aqui nós estamos na imperatriz, que vai ser a grande, né? Mestra, a grande rainha desse lugar das emoções. Não daquela coisa inconsciente, reprimida, bloqueada, da sacerdotisa, mais de uma, daquilo que realmente é conexão com outras pessoas, que é, e para mim, gente, a imperatriz fala muito de família, sempre falou, sabe? Eu sempre situo ela nesse lugar de família, às vezes ela pode representar a própria mãe do consulente ou a própria consulente, né? Se você, às vezes, enxerga assim dentro de uma tiragem. e essa conexão dela com ciclos também vai dar uma, ciclos, com a natureza e os ciclos da natureza também vai dar uma chavona para nós. Mas antes, deixa eu cumprimentar o pessoal que está chegando. Darlene, Elayne, Estela, Karine, Giane, boa noite, minhas lindas, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Gente, está tudo certinho aí para vocês, o som, está tudo direitinho. Qualquer coisa, vocês me avisam que eu não vou poder fazer nada porque já está no ar, não é? Mas pelo menos eu fico sabendo que não está tão boa assim. Mas vamos lá voltar para a Imperatriz. Então, quando a gente está falando desses ciclos naturais, que a gente sempre vai ter o quê? Que colher, aliás, plantar, regar, esperar crescer, esperar dar fruto, esperar o fruto amadurecer para depois colher. Então, ela é uma carta que fala muito dessa questão dos ciclos e dessa sabedoria de esperar a hora certa para as coisas acontecerem. Não é uma carta que fala vai acontecer assim. Ela é uma carta que fala assim, de prosperidade, de abundância, que nada vai te faltar, que tudo está sob controle, mas ela fala muito mais do plantio que da colheita. e que essa colheita vai ser abundante, né? E que a gente tem que esperar a hora certa, que você colher o frutinho enquanto ele está verde, não vai te fazer bem, não é? Vai te dar ali uma dor de barriga e o sabor não vai ser tão bom. Então, a gente precisa dessa sabedoria da imperatriz e entender que todo tem a sua hora para acontecer. então tem essa conexão com a família, tem essa conexão com a própria abundância da terra, da grande mãe, muitos oráculos, né? Hoje em dia trazem muito a imperatriz como essa grande mãe, como a mãe natureza, o próprio os videntes da luz, Tão linda a imperatriz porque ela está grávida e a barriga de grávida faz o planeta Terra que é uma das representações de Gaia, né? No tarô mitológico, ela é Deméter que é a mãe de Persephone que é a deusa que ensina os homens a cultivar, é a deusa que rege a natureza, que rege os ciclos naturais, então ela que comanda quando é verão, outono, inverno, comanda as colheitas, então é uma deusa sempre muito ligada a essa questão da natureza, a própria mãe natureza, né? A nossa imperatriz é assim. Ela é maravilhosa, gente, eu ando numa época assim, vocês sabem que a gente que joga tarô, mesmo quando você não tem o hábito de abrir o tarô pra você, ele vai te dando dicas, né? De como você está, de quais são os seus processos, porque a gente tem época que se conecta com uma carta que se apaixona por aquela carta, toda vez que ela aparece numa tiragem, a gente faz ai, que carta linda, e tem vezes que a gente enrosca no outro, então ele vai se comunicando conosco, falando, né? De como você está por dentro, ele vai te refletindo, mesmo quando você não está abrindo pra você, mas você está abrindo pra outras pessoas. E essa, e ultimamente eu ando, eu tinha um, estava num caso de amor com a temperança até um tempo atrás, não podia ver a temperança que eu falava, ai, que bom, e a temperança nem é tudo isso, né? Porque ela fala muito de paciência e de equilíbrio, enfim, e ultimamente eu estou com a imperatriz, eu vejo a imperatriz e falo, ai, que lindo, a imperatriz, tudo bem, sabe? Só vejo o lado positivo dela. E ela também vai falar, né, nos dias de hoje, nós mulheres que somos independentes, empoderadas, afinal de contas, a águia também é independente, né? A Ellen está falando que a imperatriz foi se empoderando no decorrer do tempo e foi, né? Foi sim, foi ampliando esse significado dela que lá no tempo lá do Visconde Esforço ela simplesmente representava a mulher do imperador, né? A consulente ou alguma coisa assim bem, era só uma mulher nobre e cuja função era realmente procriar para dar herdeiros para aquela família e acho que por isso que eu tenho essa conexão, esse entendimento que a imperatriz é muito família, sabe? Fala muito da nossa família, se você quer situar o tarô naquela jogada e sai a imperatriz, as coisas estão acontecendo ou vão acontecer com relação à família do teu consulente ou a sua família, né? E é bem comum também que ela venha representando a mãe do seu consulente ou a sua se você está jogando, tá? a sogra, né? A mãe do marido e vamos ver o que ela significa nas várias áreas da vida, bora lá? Deixa eu pegar aqui as minhas anotações para eu não pular nenhuma parte, né? Então, no sentido interior, você está jogando ali, né? Perguntando de autoconhecimento, ela vai falar da sua conexão com os sentimentos, com a criatividade, ela vai falar de você sendo uma pessoa que tem muitas ideias criativas e que tem muita força para levar esses projetos adiante, vai falar de como está o seu lado feminino, geralmente em paz, né? E vai falar de amor, de relacionamentos, vai falar daquilo que a gente quer preservar, proteger na vida, tá? Vai falar de família também. Quando você está fazendo uma tiragem a respeito de trabalho, ela é maravilhosa, tá, gente? Porque ela está falando de uma colheita farta, ela está falando de proteção, ela está falando de você trabalhar naquilo que você ama, naquilo que você se sente realmente realizado. Vai falar de sucesso tanto agora como a longo prazo, tá? Porque ela está sempre falando de você plantar e colher e criar ciclos, mas numa, mas esses ciclos são estáveis, não é? Ao mais que você tenha, ah, e o período da colheita e o período do plantio, você sempre tem o teu celeiro cheio ali, porque ela fala muito dessa abundância, então ela fala de estabilidade nas coisas, tá? De você realmente estar ali acolhido, um ambiente de trabalho muito gostoso em que as pessoas colaboram também. Dinheiro é isso, né, gente? A abundância, receber lucros, bons resultados, você estando no caminho certo, vai falar de estabilidade, ela pode falar umas coisas muito específicas dependendo das cartas que estão perto, por exemplo, se ela vem perto de um as de ouros, pode ser um dinheiro inesperado que vem da família ou mesmo de herança, entende? Porque aí o as vai falar do dinheiro inesperado e ela vai dar esse lugar de família, mas é uma carta muito positiva, tanto pro dinheiro como pro trabalho, tá? Falando sempre que, lembrando sempre que ela vai falar sempre dos ciclos, da natureza, então que você está, se você está colhendo é porque você plantou ou que você está fazendo um bom plantio e que você vai ter uma farta colheita, ela é muito positiva nesse aspecto e muito amorosa, né? Então, quando a gente está falando dela no amor, ela realmente está anunciando um relacionamento que vai muito dar certo, que pode ser um casamento, pode ser uma gravidez, ela vai falar muito de criatividade, de gerar coisas novas, ela vai falar desse amor mais, que não é só paixão, que é um amor mais puro, mais conectado, de um amor verdadeiro, tá? Então, ela também é hiperpositiva no amor, vai falar de reconciliação, vai fazer várias, né? Vai trazer várias coisas boas. Agora, lembrando, gente, ela é mãe, ela é família, ela vai falar exatamente de paixão e nem de fogo no parquinho, tá? Ela vai falar mesmo desse amor companheiro, estável, que é um amor para virar uma família ou de um relacionamento que pode ser, pode se transformar ou é um casamento, tá bom? Bem estável mesmo, bem bacana, e de muita fertilidade sempre, tá? Essa fertilidade não precisa ser só no sentido de engravidar, vamos lembrar, né? Essa fertilidade vai falar de projetos, vai falar de criatividade, vai falar de coisas que você tem como hobby até, se você usa ali os seus dons artísticos ou sua criatividade de alguma forma, né? Você pode, por exemplo, estar escrevendo um livro, né? Você vai estar ali gestando aquele livro, né? Até o dia que ele for impresso e ele nasceu. No espiritual, a nossa amada imperatriz vai falar muito de proteção espiritual, tá? De ter proteção de santas, de todo o aspecto do sagrado feminino, de deusas, desse lado do feminino sagrado e é uma proteção com muito acolhimento, com muito amor, com muita generosidade, né? Não é não é aquele mentor durão, mas é aquele abraço da grande mãe, né? É de uma coisa de muito amor chegando pra você no sentido espiritual e muita proteção, sabe? É bem fofa mesmo, não é, gente? É muito fofa, né? Deixa eu ver se alguém está fazendo algum comentário. Vocês não têm nenhuma duvidazinha da imperatriz? Não, gente, vocês estão tão quietinhos aí hoje. É que ela é tão deliciosa, né, imperatriz, que a gente se encanta. Boa noite, Kathleen, que chegou. Boa noite. Gislaine, já te dei boa noite, amiga? Se não, estou dando agora. Cristina, eu acredito, Eleonay também não tinha dado boa noite, não, boa noite. Muito bem-vindo, gente bonita. Então, vamos lá. E o lado negativo, Não, primeiro o conselho. Então, que é o conselho da imperatriz, né? Para você amar, para você acolher, para você proteger, para você usar os seus recursos criativos, confiar na vida, confiar que aquilo que você está plantando vai ter uma colheita, né? E é claro, né, gente, que se você está colhendo vento, você vai colher tempestade. Também tem essa. E aí nós vamos passar para o lado negativo, né? Porque não é no sentido igual da justiça, né? Mas se você está num momento tumultuado, pode ser que você tenha plantado as sementes erradas. Então, vamos ver o que que a gente está cultivando na nossa vida, né? Também como o conselho da imperatriz. Observa o que você está plantando. Tenha paciência também ao conselho dela, porque ela fala desses ciclos que as coisas têm sua hora, né? E que está tudo bem, só não chegou o momento certo ainda, sabe? Então, ela é bem de boas. E o lado negativo da imperatriz vai falar do quê? Da superproteção, do apego. Pensa naquela mãe que sufoca o filho, que não deixa ele crescer, que exagera nos cuidados, então não deixa a pessoa se desenvolver, ser independente. Então, esse é o lado negativo da imperatriz, tá? Ser tolido, ter medo, superproteção, ficar enfiado na toquinha ali dentro de casa, esperando ali, sei lá eu o quê, né? Para poder ir para a vida. Também vai falar da gente estar preso às crenças familiares ou com medo de decepcionar os pais, por exemplo, então não consegue sair do lugar. Então, na verdade, apesar dela falar de ciclos e que tudo tem seu tempo, a gente vai ficar num ciclo interminável e na estagnação no sentido negativo, sabe? Quando parece que você não sai do lugar, está girando em círculos, né? Fica ali sempre tolido no medo. Então, no sentido negativo, ela pode falar de estagnação, de não crescer, não conseguir ir para frente, porque tem essa coisa de uma superproteção, que pode vir de alguém ou pode vir de nós mesmos, né? Nas nossas auto-sabotagens aí. Vai falar nesse sentido, tá? Que mesmo que você tenha os recursos, você não consegue usá-los, né? Então, é isso. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. A Kletlin está perguntando. O fato dela gestar mostra justamente que tudo tem seu momento? Sim, porque vai ter o momento do nascimento, né? De tudo que é plantado, vai ser colhido. Essa coisa de tudo ter o seu momento vem muito dessa conexão com o Gaia, com a terra, com os ciclos naturais, porque tem um momento certo, né? De plantar, de colher, de fazer uma nova, né? Plantar novamente. E você tem que esperar a hora certa, né? De um fruto estar maduro para você colher. Se você colher antes do tempo, ele vai estragar. Então, tem todo essa coisa do tempo natural das coisas chegarem no ponto, mesmo as crianças ou os projetos, tá? A Ellen está contando que a primeira carta que eu tirei para a minha mãe, ela puxou a Imperatriz. Foi um momento muito bonito para a gente. Que lindo, Ellen! Eu já joguei tarô para a minha mãe tantas vezes que eu faço a menor ideia qual foi a primeira carta que eu tirei para ela. Porque eu acho que as primeiras vezes que eu joguei para ela eu não jogava o tarô ainda. Eu jogava o Vera Sibila de tanto tempo que faz. Oi, Luma! Você chegou, amiga? Bem a tempo das tiragens. Então, gente, bora ali, dá um joinha, se inscrever no canal. Hoje é uma delícia essa aula da Imperatriz. Amo, Imperatriz de paixão. Então, tem todo esse dado da criatividade, da abundância, da fertilidade e do amor, né? Do acolhimento. A Isabela contando que a primeira carta para a mãe dela foi a força. Aguenta essa mãe poderosa, hein, minha amiga? Que coisa boa também. Então, né? Cheios desse amor da Imperatriz, vamos lá olhar para os grupinhos. O que nós vamos pedir para o tarô? O que você está plantando na sua vida? Como é que está essa abundância para você? Como é que está as suas perspectivas de colheita? E o conselhinho do que você pode fazer para melhorar essa energia de abundância, de cura da Imperatriz? Isso é uma coisa que eu esqueci de falar, gente. Na saúde, a Imperatriz fala muito de cura, tá? De superação, de regeneração, de recuperação. Então, e claro, de gravidez, né? Se você está ali com um consulente com idade fértil e você... E a pessoa está querendo filhos, etc., e vem a Imperatriz, é muito positivo que todo o caminho está aberto para essa gravidez acontecer, né? Então, vamos tirar aqui três cartinhas para vocês se conectarem com a nossa tiragem. Vamos lá. Ai, não sei qual que eu pego. A primeira, daqui a pouco eu mostro para vocês e para mim também. Gente, esse oráculo aqui é um oráculo que o Gasparetto pintou mediunicamente, né? E quem é o autor espiritual dessas seguras é o Mogliano e são lindas, tá? É um oráculo que eu tenho há muito tempo porque ele não era editado mais e agora saiu edição nova. Então, uma colega lá do grupo colocou, falou, olha, o que apareceu introspectos. Eu falei, ah, meu Deus, eu fiquei com saudade dele e peguei ele para usar hoje. E, então, nós vamos lá. O primeiro grupo vai ter... Ah, é ruim a luz, né? O primeiro grupo é esta carta que se chama Passado. Tá vendo? Vê se você... Elas são bem parecidas, tá, gente? O segundo grupo é essa mocinha aqui. Vê se você se conecta. Vocês vão ver que é... Bem... A grande diferença é a posição que elas brincam com a bola. E o último grupo, essa que está está com a bolinha no ombro, tá? Então, o primeiro grupo, ela tem a bolinha amarela na mão. O segundo, ela tem aqui embaixo. E o terceiro grupo com a bolinha no ombro. Então, olhem aí qual dessas imagens te atrai mais, tá? Será que todas estão aparecendo bem? Bora conectar. Você que está assistindo gravado, pode dar uma pausazinha e sentir qual é a postura, qual é o movimento que essas moças estão fazendo que vai te atrair mais, tá? Na hora de ler isso aqui para vocês vai ser um sufoco. Porque o jeito que ela é escrita aqui atrás ela é bem pequenininha a letra. A gente ainda tem esse fundo. Então, na hora da gente ler vai ser demais. Então, vamos lá. Vamos botar aqui a nossa primeira carta. que nós vamos agora vou puxar um pouquinho a mesinha para trás para a gente ver a mesa, ver as cartas, né? Vamos botar essas duas aqui de lado para a gente fazer a nossa tiragem. Então, enquanto a gente embaralha que aproveita dá like aí no vídeo. Lembre-se que todos os baralhos que eu mostrei eu não vou ficar mostrando, sabe? Todos os decks eu vou fazer estão todos na descrição do vídeo porque senão a gente perde muito tempo falando dos decks. Então, tem os decks aqui na descrição do vídeo para você ir pesquisar. Inclusive, esse na edição nova. E a edição nova vem um livrinho, não tem mais essa dificuldade de ler aqui como eu vou ter aqui na hora de passar a mensagem da carta para vocês. A Juliana está comentando que ela acredita na evolução do tarot conforme a nossa evolução terrena. É, eu também, Ju. Você sabe por que o tarot não é um oráculo pronto, é um oráculo muito recente comparado a outros e parece que ele está evoluindo mesmo conforme a gente como sociedade também muda alguns padrões. Você vai pegar os livros mais antigos e os livros atuais, você vê que muita coisa está sendo acrescentada fora o número enorme de decks que tem surgido, que tem aparecido. Mas vamos aqui nos focar nesse primeiro grupo que escolheu esta carta aqui dessa moça com a bola na mão, né? Esse monte de luz que eu tenho aqui às vezes não deixa aparecer. Ela está com a bolinha amarela bem aqui na frente, na mão. E vamos ver como esse grupo está conectado com a força da Imperatriz. Boa noite, Tânia, que está chegando. Hoje eu vou fazer pela Dan, tá, gente? Eu sinto que é aquele que vai trazer uma resposta mais precisa para a gente. Como é que está a sua energia de criatividade, como está a sua energia dessa nutrição e abundância da grande mãe e principalmente o conselho, né? Para aumentar, potencializar essa energia na sua vida de que você está plantando. Então, a gente vai ter aqui, gente, olha isso. Como que você está nessa energia? Você não está bem, tá? Você que escolheu essa carta, por quê? Porque está faltando conexão. Olha a carta que está no positivo do seu momento atual, o eremita. Então, o que essa carta está falando para nós? Que você está entendendo que você tem que se virar sozinho. Tá bom, você é independente, você quer fazer as suas coisas por si só e provar o seu valor, mas esse sozinho não pode deixar de fora a própria vida, o universo, as leis de Deus, a abundância, os recursos de abundância infinita. Então, como se você estivesse muito no mental e faltando se conectar com essa energia da terra, né? Deixando de contar com a própria sorte, com o espiritual, com os fluxos naturais da vida que vão te tirar desse estado que você está hoje e levar para um estado maior. Então, parece que eu sinto como se você, que escolheu aqui essa primeira carta, esse primeiro grupo, estivesse entendendo que precisa fazer tudo sozinho, esquecendo que você faz só 10% e a vida faz os outros 90%, precisando trazer fé. E olha que interessante, no aspecto negativo, o nove de copas. Então, você está tentando resolver tudo com a cabeça e esquecendo da tua intuição, dos seus sentimentos, da sua inspiração, da sua inteligência emocional e também das experiências que você já teve. Porque, olha só, no nove de copas, ele tem nove taças aqui atrás dele, né? E aí, você realmente não está acessando, está atrás e você não está enxergando. Esse é o lado negativo do nove, né? todas as suas experiências, todas as suas conquistas passadas, que são a sua evolução emocional que você teve, que são uma grande alavanca, que são uma grande ferramenta que você pode alçar a mão para ir melhor para frente. E nesse estado aqui, meio de muito mental, do Eremita, e questionando, e buscando seu caminho dessa forma um pouco desconectada dessa energia da criatividade, da abundância da grande mãe, você está caminhando para conflitos, tá? Para ter embates, para ter disputas, para ter que enfrentar adversários. Então, a gente está falando do cinco de paus que está aqui no futuro imediato. Então, entendo que algo que te reconecte com a terra, com a grande mãe, com esse lugar de afeto, de amor, pode te ajudar a passar mais facilmente por esses conflitos que estão vindo, ou pelo menos que você passe mais forte. Porque enfrentar a oposição você vai ter que enfrentar, e você já está enfrentando, pelo que eu estou vendo aqui, porque a sensação que eu tenho é de alguém que está se defendendo, mesmo que o nove de paus não esteja aqui. E o resultado final vem o oito de paus. O que é o oito de paus? Olha, as energias todas, mesmo que elas não sejam iguaizinhas, não estejam aqui simétricas, não estejam no mesmo lugar, uma mais para trás, uma mais para frente, uma mais para cima, uma para baixo, mas está tudo indo para a mesma direção. Então, é você entrando num fluxo, é você conseguindo passar por essa, por esse lugar de conflito e de competição, sabe, das pessoas se oporem, e chegar nesse lugar de cooperação, de alinhamento, das coisas correrem bem. Então, mesmo eu entendendo que talvez seja muito mais você estar num momento de ação do que de gestação, de geração, de amor, você estar num momento talvez um pouco mais yang do que a imperatriz, a imperatriz pode te trazer esse equilíbrio de fazer com que você esteja mais nutrido, mais conectado com a terra e mais criativo para encontrar soluções para esses problemas. E aqui fala muito sim de você voltar a se reconectar com esse lado do amor, dos sentimentos, das emoções, buscar isso dentro de você, tá? E o conselho vem o sete de ouros, que está falando o quê? Para você parar, analisar, decidir o que você quer plantar daqui para diante. Porque, olha, você já teve colheitas muito generosas e muito boas, mas agora é justamente a hora de plantar novamente, de colher e decidir como que você vai fazer com esses frutos, o que você vai fazer com os recursos que você já tem e que plantio novo você vai fazer? Você vai continuar investindo na mesma coisa? Você vai fazer pequenos ajustes? Ou será que você vai mudar totalmente ali a sua plantação? Em vez de plantar moeda de ouro, você vai plantar diamante agora, né? Então, o que você está pedindo como conselho é essa reflexão e é uma reflexão pé no chão, tá? Essa do sete de ouros. É uma reflexão onde a gente realmente analisa os resultados que eu tive por este caminho e os resultados que eu quero ter. Lembre-se que a gente só vai ter resultados diferentes fazendo coisas diferentes. Não dá pra ter resultado diferente fazendo a mesma coisa, tá? Então, você que escolheu aqui a carta do passado, né? Justamente está aqui falando de você analisar o seu passado e entender quais os resultados que você teve pra você poder ajustar a sua rota de futuro e pedindo pra você como conselho se abrir um pouquinho, né? Pro amor, pros relacionamentos, pras pessoas à sua volta pra que você possa passar por um período de tranquilo tendo mais de conflito que vai vir de todo jeito, tá? Tendo mais apoio dessas pessoas. Então, eu vou tentar ler aqui, gente, ó, eu vou engasgar e já vou avisando que é porque a letra é muito pequitinha e ainda tem um fundo. Então, vamos lá. O que lhe prende ao passado? Você está insistindo em ser o que pensa que é. Costumamos fazer uma imagem de nós a partir das experiências passadas e a mantemos como se fôssemos o que éramos. na verdade, somos sempre algo novo a cada momento. Parece haver muitos negócios inacabados em seu passado. Eles lhe atrapalham a viver o hoje com plenitude. Se você não está quites com a sua infância e adolescência e ainda resiste em não se responsabilizar pelas suas próprias decepções, você deve estar muito infeliz. Seu eu superior não pode lhe trazer dias melhores, pois você não está abrindo espaço para isso. Atualize-se. Que puxãozão de orelha, não é, gente? Não deixar o passado passar e nos atualizar. Mas, de toda forma, é uma carta lindíssima, uma imagem lindíssima. Essas cartas, gente, elas são feitas a partir de pinturas muito grandes e quando eu fazia aula lá no Gasparetto, no Espaço Vida e Consciência, tinha uma das salas que algumas delas ficavam expostas. Gente, que é uma mais linda. E é por isso que eu tenho um carinho todo especial por esse deck e esse oráculo, o Introspectos, e eu fiquei muito, muito feliz que a editora está relançando. Então, por isso que eu resolvi trazê-lo hoje de novo para vocês. Então, tem o link aqui na descrição. Então, vamos ver quem se identificou com esta outra carta aqui do Oráculo Introspectos, que é a vítima. Já começa o puxão de orelha aqui. Gente, eu não li toda a mensagem, se a gente já ficar há muito tempo, está muito grande, tá bom? Eu dei uma resumidinha aqui, o começo e o fim, que vai pegar ali a essência. Alguém se identificou com essa primeira carta? Gente, bateu? Escreve aí para nós como é que é que vocês sentiram isso. Então, vamos lá para o segundo grupo. Como é que está a sua energia de criação e o que você pode fazer para isto melhorar, para você, de fato, plantar e colher com abundância, com progresso, com criatividade, fecundidade. Vamos lá. O primeiro grupo está ali preso ao passado e tendo que enfrentar muita oposição. Vamos ver esse segundo grupo, se vai estar aqui a energia da... Como é que a energia da criatividade está? Vamos, de novo, fazer o Peladã, que eu sinto que é o mais adequado aqui para este momento. Deixa eu botar para cá para a gente poder, para vocês enxergarem aí no vídeo. Gente do céu, essa gente aqui também está... Estão empoderados. Gente, que energia masculina que vocês estão, nós estamos falando ali da energia da Imperatriz, dessa grande mãe. E aí a gente tem as duas primeiras turmas aqui numa energia muito de guerreiros, sabe? De ir para a luta, de fazer acontecer. Deixa eu ver o que a Isabela escreveu aqui para nós. Que ela está se referindo a essa primeira tiragem. Meu Deus, foi um tapão nas duas orelhas. Oh, meu Deus, com a tessurda. Ultimamente tenho esquecido que a gente nasce todos os dias. Essa tiragem foi ótima para mim. Gratidão, amiga. Gratidão. Então vamos lá para o segundo grupo. Então a gente tem como aspectos positivos o mago. Então até aí pura sintonia com a Imperatriz, porque a Imperatriz fala muito do que você está criando, dos seus dons, dos seus talentos e o mago tem isso de falar que você tem todos os potenciais na sua mesa e que agora é hora de ação. Você tem todas as ferramentas e agora é hora de fazer, de agir. Então aqui está uma carta muito positiva falando que você tem sim consciência dos seus potenciais e daquilo que você tem para gestar, para oferecer para o mundo da tua própria fertilidade, seja de ideia, seja de fazer coisas mesmo ou seja da própria fertilidade no sentido mesmo de gerar filhos. Então está bem bacana nesse sentido. Só que aqui tem uma energia muito masculina que eu falei, que temos o carro e o sol. Então aqui também eu vejo vocês num momento muito mais próximo da colheita do que exatamente daquele momento de estar plantando. Então aqui está falando que a sua colheita está muito próxima. Que você tenha que ainda um caminhozinho pela frente, mas que existem sim ótimos resultados. No lado negativo a gente vai ter a rainha de espadas. Então mais ou menos o contrário do que a gente viu no primeiro grupo, porque aqui está falando que você pode usar melhor a sua comunicação, está faltando um pouquinho de comunicação, de diálogo, que você pode usar melhor as suas capacidades de criar estratégia, as suas capacidades de relacionamento, apesar que a rainha de espadas não é exatamente a pessoa mais fofa e sociável, mas ela tem essa coisa de se comunicar, de ter o dom da palavra, da sua inteligência. Então se o primeiro grupo talvez estivesse racionalizando demais, aqui está racionalizando de menos, então está faltando um pouquinho de estratégia para você realmente conseguir fazer a sua colheita. Aqui eu sinto como se você estivesse no meio de um caminho, você está naquele momento de estar cuidando da plantação antes da colheita, mas essas coisas já estão crescendo e já estão começando ali a aparecer os frutinhos, então é o momento de cuidar disso tudo, defender isso tudo. E aí você tem um grande avanço para os próximos dias, que é a carta do carro, falando de você se empoderar, pegar as rédeas da tua vida e colocar as coisas em movimento e realmente uma hora de ação para você, onde você dá grandes passos. Gente, o resultado final, talvez essa colheita não seja exatamente o que você calculou, porque a gente vai ter aqui uma decepção nos cinco de copas, mas lembrando que o cinco de copas é meio de caminho, então ainda tem conserto, porque a gente ainda tem tacinha aqui de pé, não só as que estão derrubadas, então talvez seja um convite para você nessa rainha de espada já tentar racionalizar, montar estratégias, alinhar as coisas, em vez de sair numa corrida desenfreada para que você não se decepcione, então usa ali a esperteza da rainha de espadas para você não se decepcionar, tá? E a carta do conselho é o sol, gente, brilhe, acredita em você, os caminhos estão abertos, as coisas estão claras à sua frente, pare e observe, e entenda que mesmo que exista essa decepçãozinha no seu caminho, você vai sim chegar onde você quer, você vai conseguir sim esse objetivo que você pensou, aquilo que você está plantando, você vai colher, tá? O sol pede para você otimismo, calor, ação, é uma das cartas da polaridade masculina, né? Que fala desse movimento, fala de clareza, então aqui eu vejo alguém realmente no momento de partir para a ação, só que essa ação não, ela tem que ser calculada, ela tem que ter estratégia, ela tem que ter uma inteligência por trás, porque se você vai, né, com toda esse, essa força do carro, assim, sem pensar, derrubando todos os obstáculos, sai correndo, você vai acabar se machucando ou machucando alguém nesse trajeto que vai te trazer o cinco de copas, que é uma certa tristeza, uma certa decepção, tá? E não, esse sol brilhando aqui está muito assim, olha, você vai enxergar, então é só você ir com um pouquinho mais de prudência, um pouquinho mais de cuidado, né, sem tanta agonia, aflição, deixa eu pegar minha arma aqui, beleza, gente, vamos olhar ali agora o que, o que está atrás da carta aqui, gente, eu vou contar para vocês, eu tenho esse oráculo há muito tempo, né, eu não vou saber precisar a data, mas para vocês terem uma ideia, esse endereço aqui não existe mais, a editora que está aqui atrás, e aqui a gente tem três números, no número de São Paulo, para vocês verem quanto tempo que faz, e essa carta, que é a vítima, foi a que eu mais tirei na minha vida nesse oráculo, foi essa, tá, então, estamos juntos, tá, gente, vamos ver qual é a mensagem, você está se vitimizando, dramatizando os acontecimentos, sentir-se vítima é apenas uma maneira de ver e jamais a realidade dos fatos, o vitimismo faz com que você tenha uma visão distorcida da realidade, faz você se sentir impotente diante deles e anula sua capacidade de reação e reivindicação, no universo ninguém é vítima, pois a vida nos deu tudo o que necessitamos para ser um sucesso, se somos vítimas ou somos de nossas negligências, vitimismo atrai desgraça, pare ser mimado e se iludir que mimo é amor, reage e procure compreender como você está causando seus problemas, só assim poderá se libertar, mas um tapa na cara, né, gente, pelo amor, esse oráculo aqui não tem papo na língua, não, aquele é o Gasparetto, sabe, chinelada, atrás de chinelada, não deixa a gente ficar ali quietinho não, é pensar, né, então vamos ver o que vocês estão comentando aqui, a Carol, oi querida, falando que amo a Imperatriz, guide startarô oficial, boa noite para você, Luma, fiquei em dúvida da um ou três, vou chegar no meio termo, espero que a terceira seja melhor, porque a primeira realmente foi um tapão na cara, foi, né, a Ellen está dizendo que mensagem forte, a Estela, a Cristina também, disseram que escolheram a dois, e a Cristina colocando que amor, gente, é muito, muito forte, né, essa, essa coisa da conexão com a Imperatriz, como que você está criando, como você está colocando os seus projetos no mundo, né, você está na hora da colheita, ou se está na hora o quê, do plantio, vamos ver como é que é isso, para o pessoal que escolheu a nossa terceira carta, nosso terceiro grupo, que é uma carta linda também, que se chama Prazer, eu relutei um pouco de usar esse baralho, gente, porque tem uns nomes, né, então às vezes a gente vai pelo nome, não pela posição da moça, né, tem, é que ele está bem pequenininho, às vezes não dá para ver, mas vamos para o grupo três, a Guide estava falando, cheguei bem na hora do tapa na cara, vou escolher o três, então vamos lá, vamos ver o que que sai para você, e para todo mundo também, que escolheu, né, o grupo três, essa carta, que é o Prazer, aí vocês pensam, né, que é mais suave, vai ver que é um tapa na cara mais forte ainda, vamos lá, ó, meu Deus do céu, ô, que gente estressada, meu Deus, então, aqui tem um no tarô aqui, muito drama, tá, então vocês têm uma coisa de pensar demais, de estar gerando ansiedade, gerando preocupações, de estar perdendo o sono, ou porque está lá no futuro, ansioso para os resultados, ou porque está preso em culpas e coisas que você não pode fazer mais nada do passado, então, é como que está a tua conexão com a Imperatriz, também não está legal, porque a Imperatriz está no agora, está naquilo que você está plantando, sim, mas sem essa ansiedade toda, então a carta do presente e dos aspectos positivos é o nove de espadas, e o nove de espadas é uma carta difícil de ver o aspecto positivo, porque ela fala desse exagero do mental, do excesso de preocupação, do excesso de ansiedade, né, e de culpas e de medos de cometer os mesmos erros do passado, então se a gente fosse ver por um lado positivo essa carta, ela falaria de alguém que está prestando muita atenção no que está fazendo, mas talvez um zelo excessivo, né, está precisando muito relaxar, está precisando muito desse abraço acolhedor da grande mãe, da Imperatriz, cheio de amor e dizendo que vai ficar tudo bem, que teus projetos vão acontecer, que você vai dar um jeito, se não for por aqui, você vai dar um jeito por ali, mas você sempre dá um jeito, e nisso você está se sobrecarregando de responsabilidades, de trabalho, de preocupações, então realmente, gente, o 10 de pausa, ele também é uma carta, que ele é boa porque é um 10, então fala da finalização de um processo, mas fala da gente estar cansado, descarregando muito peso, não conseguindo delegar para outras pessoas, ou até pegando o problema dos outros para a gente, então talvez você esteja sendo grande mãe demais, tentando, entrando naquele lado negativo, da proteção, de não deixar o outro se virar, de não estimular o seu filho a ir para a vida, e ser independente, e crescer, você dá a comidinha para ele, dá o casaquinho, manda ele levar o guarda-chuva, mas ele tem que ir, tem que se virar, e aqui você pode estar entrando um pouquinho naquele lado da imperatriz, de não deixar as coisas crescerem por superproteção, de sufocar, no caso, ser sufocando, então existe sim uma necessidade bem grande de estar em conexão com a tua imperatriz, trazer criatividade, trazer essa coisa da terra, apesar que a imperatriz é uma carta também muito conectada à água, porque ela vai falar muito de amor e de sentimentos, mas existe essa conexão com a grande mãe terra, de se nutrir, de descansar, mas olha só, você está aqui nesse presente, mas tem muita notícia boa chegando, então, o que está chegando para você aqui nos acontecimentos futuros, nos próximos acontecimentos, é a chegada de alguém, de um projeto, de uma solução, de um novo amor, de uma ajuda, de alguém que te traz ali uma mão mesmo, vamos supor que esse sobrecarregar, que você está cuidando de uma pessoa que está doente, vem a prima lá do interior para te ajudar, então chegando alguém que te traz boas notícias e que te ajuda o quê? a equilibrar as coisas, a ter o que é justo para você, a conseguir chegar também onde você quer, tá? É conseguir sair desse estado mental desequilibrado, do nove, da ansiedade, da preocupação, para um estado onde você coloca as coisas na balança e dá o peso e as medidas certas e pega essa espada e toma as providências, tá? O que eu entendo é que você vai conseguir tirar pesos das suas costas, responsabilidades que não são suas vão ser devolvidas às pessoas que de fato lhe pertencem. E, gente, qual é o conselho? Três de copas. Ô carta gostosa que é o três de copas, essa é uma ótima também. assim, é uma das minhas prediletas, sabe? Quando eu falei ali para vocês que às vezes a gente se conecta com uma carta e não... E ela... Toda vez que a gente olha e eu estou assim com a imperatriz, com a imperatriz o três de copas e quatro de paus. Porque é uma carta que fala de alegria, de leveza, de diversão, de comemorar os resultados, é uma carta que fala de paixão, de fazer algo que a gente é realmente apaixonado, é uma carta que fala de sentimentos profundos e de grandes, motivações da alma, mas é dessa alegria simples do dia a dia, é da alegria de estar numa festa com pessoas que você gosta e dar risada, contar piada, de dançar, de procurar prazeres na vida que te deixem leve e feliz. Então, é bem esse o conselho para você sair dessa energia, desse peso todo, tá? que está aparecendo aqui com o nove de espadas e o dez de paus, você está se preocupando demais, o fato de você se preocupar tanto não vai fazer as coisas mudarem, pelo contrário, vai só te deixar mais cansado, cansada, pior, então você tem que aprender a relaxar e fica tranquilo que a ajuda está vindo, tá? As coisas vão se equilibrar, você vai devolver aí algumas funções para quem de fato pertence, você vai dividir esse fardo com quem está chegando e por quê? Porque isso é justo, tá? Quando a gente tem a carta aqui da justiça, quando a gente está falando de uma, da imperatriz, dessa energia onde você planta e colhe, aqui está dizendo que você vai colher aquilo que você plantou de forma positiva, tá? De forma a ser justo com você, nesse momento eu sinto muito uma energia de vítima que apesar da vítima ter sido a outra e essa ser o prazer. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que que é que a cartinha traz para a gente. Gente, vocês estão ouvindo o escândalo que a Benda está fazendo, a gata? Ela está arranhando a porta, como esse micro isolamento eu não sei se está chegando aí, mas eu estou me distraindo aqui com ela. Ela parece uma buzininha, ela não mia, ela faz nha! Bom, essa carta nos fala do prazer de viver e sentir, justamente o três de copas, né? O prazer de viver e sentir, prazer de comer, banhar, se caminhar, sentar, pensar, olhar, rir, falar. O eu superior quer que você note que se esqueceu de ter prazer. Isso acontece quando você deixa a sua imaginação monopolizar sua atenção, quando você pensa demais e sente de menos. Ficamos alucinadamente preocupados em fazer as coisas e quase não sentimos nada. O carinho, o afeto e o sexo são os mais sacrificados. julgamos a nós e aos outros e tememos qualquer atitude afetiva. Nem para conoscos mesmos nos permitimos dar prazer. Valorize as suas experiências de prazer, procurando valorizar sua sensualidade. O prazer é o mais precioso alimento da alma. O três de copas, gente. O relaxar, o curtir, o dar risada. ninguém vai se espiritualizar sem saber viver a vida com prazer. Valorize as experiências em si e desvalorize o que se diz ou se pensa delas. Quer dizer, valorize a sua experiência e não aquilo que as pessoas falam ou julgam sobre a experiência. Eu vou ter que abrir a porta. A gente falava e eu não vou a porta. vem. Agora você vai aparecer no YouTube só de raiva. Vem cá. Vem aqui que eu vou exibir você pro YouTube. Vem. Vem aqui mostrar pra todo mundo como você é linda. Fala, ó, eu vim encerrar a live com a minha mamãe. Pedir pra vocês dar like aí. Dá bastante like. Se inscreve no canal porque eu preciso muito que esse canal vire uma coisa muito boa porque meu iscas não tá barato e eu como se cheio todo dia. Né? E falar em prazer olha quem aparece, né? Essa coisa mais linda do mundo. Essa coisa aqui que é só ternura, né? Gente, eu sou apaixonada por gato. Então, eu e a Benta vamos dar boa noite pra vocês. Muita, muita gratidão de vocês estarem com a gente aqui. De verdade, cada vez que eu faço essa live, eu amo mais estar aqui com vocês cheia de amor. Semana que vem a gente vai falar do imperador, né? Do imperadorzão poderoso e todo cheio de sucesso e vitória. Então, nós vamos falar um pouco mais da polaridade masculina que nós já falamos ali no mago também, né? E na terça-feira não se esqueça, se você quer fazer um curso de tarô de arcanos maiores terça-feira, nós vamos ter a live exclusiva do pessoal que está nos grupos de tarô e essa live vai ter ali um presentão, mas não vai entrar direto pelo YouTube, só vai entrar quem está nos grupos. Então, entra no grupo também, aqui na descrição do vídeo também tem o link, tá bom? Então, lindos, gratidão, gratidão, gratidão. Deixa eu ler só o que vocês falaram que eu não terminei de ler, porque a Benta me tirou a concentração, gente, ela ia derrubar a porta. Ela estava arranhando e... Muita conexão, eu e a família, a Tânia está falando, muita conexão, eu e a família estão precisando relaxar, gratidão, a gente sempre precisa, a Carla ficou na dúvida entre o... Olha lá, ela aprontando, subindo lá. Ah, meu Deus, deixa eu ver se eu consigo descer aqui um pouquinho. Eu fico enrolando para terminar, vocês sabem, porque eu adoro ficar aqui falando com vocês, aí eu fico enrolando. A Carla falando, também fiquei na dúvida entre o 1 e o 3, acho que o 2 puxões de orelha hoje é isso aí. A Tânia já li, a Carla disse que amou, a Luma poderia me apegar só ao 3 de copas, mas pode, pode, gente, é tão bom, porque a leveza, né, essa leveza do 3 de copas, de curtir a vida, de estar apaixonada, estar apaixonada não precisa ser dentro de um relacionamento por uma pessoa, a gente pode ser apaixonada pela vida, por aquilo que a gente faz, por aquilo, por uma peste dessa que está derrubando todas as coisas aqui, entendeu? A gente, é importante a gente entrar nessa energia do prazer de viver, né, das pequenas alegrias. Então, é assim, com os coraçõezinhos cheios de alegria, de amor, da grande mãe, da imperatriz, por vocês, que eu vou encerrando. A Guide Star também comentou ali, agradecendo, que conectou com a opção 3. Ah, mas ela nem sabe o que é diversão. Gente, pelo amor, vão se divertir. Um beijo para vocês, meus amores, até semana que vem. Esquece da like, hein? Tchau.